Oi, boa noite, boa noite. Vamos que vamos, meu povo. Tá bom o som? Dá um joinha aí, se tá tudo bem. Oi, Ana. Cadê o caldo verde pra nós? Edi, tô precisando de você. Edi, minha sonoplasta. Cris, o som tá bom? Ana Maria, Ana Maria, Rô, Carlos, Vi, minha sobrinha. Boa noite, meu povo. Marcinha. Marcinha, você tá cheia de gêmea, né? Então, eu posso ser sua mãezinha também? Tô cheia de filho por aí. Boa noite, boa noite. Vamos esperar mais um pouquinho. Oi, Shirley, boa noite. Boa noite, deixa eu fazer uma confissão pra vocês. Eu não sei o que acontece comigo hoje, mas eu estou extremamente emotiva. Então, tenham paciência com esse ser que vos fala. Mas vamos que vamos. Boa noite, meu povo. Boa noite, em nome do Centro Espírita Caminho da Luz. Muito obrigada por nos permitir adentrar a casa de vocês. E sejam também bem-vindos à minha casa. Mas a nossa casa de oração, né? Porque a nossa casa de oração está em mim, está em você e está em nós. Vamos aos avisos da semana. Como todos sabem, o nosso centro, a Caminho da Luz, ainda está com as portas fechadas. Então, nós estamos precisando muito da sua ajuda. Porque, afinal, nós temos funcionários, as contas de água, luz. Essas coisas que a gente sabe que chegam. Então, nós precisamos muito, muito, muito da sua ajuda. Através de doações. Sejam elas pontuais, sejam elas esporádicas, sejam elas através do Clube do Livro, dos associados. Então, nós pedimos que todas essas transferências sejam feitas identificadas. Já falei e repito. Como faz isso, eu não sei. Mas que sejam identificadas para que possam dar baixa. Seja do Clube do Livro, seja as doações de associados ou as doações esporádicas. A conta do Centro Espírita Caminha da Luz é o Banco Santander. O número está nas nossas redes sociais. Seja aqui do Instagram, da página do Centro, no Facebook. Então, acessem lá para vocês verem direitinho. Então, nós precisamos de vocês. E o nosso lar também precisa de vocês. Seja em doação em espécie, em money, em dinheiro ou seja em produtos. E a conta do nosso lar para isso, nós também pedimos para que as transferências sejam identificadas. A do nosso lar é Branco Bradesco. Também encontra-se aqui no Instagram. O número de conta, agência. Tanto quanto na página também do nosso lar. Mas, o nosso lar também precisa de itens. Porque, como vocês sabem, as crianças estão ficando o tempo todo em casa. E o consumo aumenta. Tanto quanto aumentou o nosso consumo. Então, os itens que precisam ser... Que o nosso lar está precisando. É que eu fiquei um pouco agitada aqui. Porque o Tim Maia apareceu. Vamos lá. Itens para o nosso lar. Leite em pó integral. Arroz. Feijão. Óleo de soja. Café. Açúcar. E achocolatado em pó. Higiene pessoal. Shampoo e condicionador adulto. Adulto, sim. Porque existem lá adolescentes. E fraldas descartáveis infantis. Tamanho M, G, GG e extra G. Então, fraldas descartáveis infantis. M, G, GG e extra G. Produtos de limpeza. Tanto quanto nós. Estamos usando demais. E hoje, ainda bem que o Instagram não tem cheiro. Porque hoje eu estou cheirando a candidata. Vamos ver. Produtos de limpeza. Água sanitária. Desinfetante. Álcool líquido 70%. Sabão em pó. Detergente neutro. Lisoforme. Luvas de látex. De procedimento não cirúrgico. Máscaras descartáveis. E papel higiênico. Todos os produtos devem ser industrializados. Porque é uma exigência da vigilância sanitária. E todos esses itens para o nosso lar precisam ser agendados com quem? Com quem? Com quem? Com a Marcinha. No telefone 994864879. E serão entregues na rua Managé 78, Água Rasa. Vamos lá. Mercalar. O mercalar vai voltar. E para isso ele precisa estar abastecido. Então, desapego. Mas desapego como? Com itens que a gente não precisa mais, porém, que sejam, estejam em bom estado. Estamos precisando de roupas femininas, infantis, masculinas, sapatos, brinquedos em bom estado. Utensílios domésticos, utensílios de cozinha, roupas de cama, mesa, banho. Tudo, por favor, em bom estado. E é para ser entregue os itens para o mercalar todas as terças-feiras, exceto feriado, lá na quadra do SEMLEP, das 8 às 16 horas, na rua Jacó Fates, sem número. E nós não recebemos móveis. As notas fiscais. Estamos recebendo sim. E é para ser entregue lá na rua Managé 78. Também dá uma ligada para a Marcinha, Márcia Sena. E ela já deve ter colocado, se ela não colocou o telefone, ela vai colocar. Que é o 994864879. Vamos lá. As lives. As lives acontecem de segunda à sexta-feira, às 19h30. E agora, terça-feira, amanhã, à tarde, às 14h. Olha que maravilha. E de sábado e domingo, às 10h da manhã. Vejam vocês. Hoje, eu. Amanhã, dia 7, às 14h, a Lúcia. Dia 7, também, amanhã, às 19h30, a Cidinha, a Cida Silva. Dia 8 do 7, 19h30, a Lumena. Dia 9 do 7, 19h30, Rosa. Dia 10 do 7, 19h30, a Conceição. 11 do 7, sábado, às 10h da manhã, o Carlos César. E dia 12 do 7, domingo, às 10h, o Carlos Rosa. Lembrem-se, amanhã, às 14h, um evangelho com a Lúcia. Não percam. Será que eu não esqueci de nada? Ah, gente. Evangelização Infanto Juvenil está tendo videoaulas. Então, convidem seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus parentes, seus primos, para assistirem essas videoaulas. Muito, muito legal. Acho que eu não esqueci de nada, né? Então, vamos para o nosso momento musical, que há de dar certo. para que a gente possa se preparar para essa noite maravilhosa. Se Deus quiser, nós teremos. Ele quer, né? Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, mestre. Oh, mestre, faz assim que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compendido. Amar e ser amado, pois é tanto que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive para a vida eterna Então agora, gente, nós vamos nos preparando Vamos fechando os nossos olhos e abrindo o nosso coração Vamos nos sintonizando com a figura amorável do Mestre Jesus Vamos sentindo sua presença em nós E assim vamos nos entregar a essa luz que ele envia a cada um de nós Mestre Jesus, obrigado por mais essa oportunidade Que nos é dada nesta noite De aprender com os teus ensinamentos Interiorizá-los para que assim, quem sabe um dia consigamos praticá-lo Obrigado Jesus por ser o nosso modelo e guia E peço aos seus enviados, aos mensageiros de luz Que também possam me iluminar nesta noite Para que eu possa transmitir palavras de esperança, consolo e fé Que assim seja, graças a Deus Boa noite mais uma vez Sejam bem-vindos Que essa noite possa ser uma noite Bem bonita para todos nós Olha, eu já estou emocionada Ai gente, hoje está difícil Mas vamos lá Hoje o nosso bate-papo Mas vejam você Deixa eu fazer um parênteses Olha a situação da criatura Eu estava aqui me preparando E vendo a minha imagem Eu fiquei pensando Olha que situação desse novo novo Eu estou tendo que falar para mim mesma E com os fones no ouvido Tendo que me escutar Por que será, né? Por que será? Mas vamos deixar em aberto Para que cada um faça a sua própria reflexão Pois bem O tema que nos foi proposto nessa noite É o capítulo 24 Que o capítulo 24 é Não ponhais a candeia debaixo do alqueire Mas em especial nós vamos falar do item 17, 18 e 19 Que é Aquele que quiser me seguir Carregue a sua cruz Pois bem Quando eu recebi o convite novamente Sou grata por isso Muito obrigada Mas também aumenta em mim Uma coisa chamada responsabilidade Porque falar de Jesus É sempre muita responsabilidade E aí quando eu vi o tema Pensei E comecei a enumerar E também a nomear As minhas cruzes Até eu ir ao capítulo E ler E lendo Entender um pouquinho Eu vou me ater a um pedacinho Do item 19 E peço licença para ler para vocês Aquele que quiser seguir-me Carregue sua cruz Isto é Que suporte corajosamente As tribulações Que sua fé Irá suscitar-lhe Pois aquele que quiser salvar Sua vida E seus bens Renunciando A mim Perderá as vantagens Do reino dos céus Enquanto aqueles Que aqui tiverem perdido tudo Até a vida Pelo triunfo da verdade Receberão na vida futura O prêmio de sua coragem Perseverança E abnegação Mas aqueles que Sacrificam os bens celestes Pelas alegrias terrenas Deus diz Já recebeste Vossa recompensa Pois bem Aí Eu coloquei O sentimento A cachola O coração Para funcionar E me dei conta Que Não existem cruzes Cláudia E não precisa Nomeá-las Porque a única cruz Que eu preciso Carregar É a minha E qual é a minha? O eu Com eu De novo Nós vamos bater Na tecla Do eu Com eu E aí Eu vou contar Uma história Para vocês Para depois A gente dar Sequência Nos conta Que um homem Toda quinta-feira Ele ia Para a piscina De um clube Nadar Mas antes Antes de entrar Na água E pular Do trampolim Ele molhava O dedão Do pé Todas as pessoas Ficavam Meias Curiosas Indignadas Por que Ele fazia isso Molhar o dedão Do pé Antes de entrar Na água Mas isso Se passaram Muito tempo Até alguém Saciar A própria Curiosidade E perguntar Para ele Por que Ele fazia isso E aí ele contou Que há muito tempo Atrás Ele era Professor de natação Ensinava a nadar E a saltar Do trampolim E numa noite Ele estava Sem sono E resolveu Ir para o clube Como ele era Professor Ele tinha acesso A chave E ir para o clube Nadar E aí ele pegou Subiu No trampolim Quando ele ia saltar Ele fez a posição De cruz E quando Ele se viu No escuro Porque ele não Acendeu as luzes Ele diz Que o teto Era de vidro E só A luminosidade Da lua Para ele Já estava bom Então quando ele se viu A imagem Refletida Na parede Que ele viu Aquele símbolo Da cruz Ele não sabe Precisar Por quanto tempo Ele ficou Se observando Por quanto tempo Ele ficou Admirando Aquela Aquela Imagem Que ele via Refletida Na parede Aquela sombra Pois bem Ele desceu Do trampolim Não saltou E foi molhar o pé Quando ele foi Molhar o pé Ele se deu conta Que a piscina Estava vazia Ele não tinha Se dado conta Que num dia anterior A piscina Tinha sido esvaziada E E aí ele conta Que a partir daí Aquela imagem Daquela cruz O salvou E como ele não era Ele não era religioso A vida dele Era muito desregrada Ele não tinha Se tocado Com relação A religiosidade A parte espiritual Ele falou Que desde aquele dia Tudo se transformou Na vida dele Por quê? Não só pela imagem Mas ele entendeu Que Jesus O havia salvado Então Esse ritual De molhar O dedo Do pé Antes de entrar Na piscina Era também Se certificar Que existia água Mas uma forma De ele agradecer Por aquilo Que ele tinha Passado E aí Eu faço Uma pergunta Para vocês E a sua cruz Te condena Ou te salva E aí E aí Esse convite Essa simbologia Da cruz É um convite Que sinaliza O nosso processo De sublimação Do nosso próprio ser E isso É muito 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 Trabalhoso Porque vejam Vocês A cruz Quando a gente Lembra da cruz A gente não se dá Conta Que sim Lembra de Jesus Crucificado Vê só Aquela imagem Da cruz Mas se nós Pararmos Para pensar Que ela também Pode ser a espada O formato De uma espada É também O formato De uma cruz Mas o convite É para que nós Deixemos a espada Que machuca Que apunhala Para voltar E enterrar Dentro de nós A cruz É o convite Novamente Da transformação De transformar O velho Homem No novo Homem Por isso Que eu falei É Trabalhoso É muito Difícil Dar trabalho Porque primeiro Nós vamos voltar Novamente A falar Do autoconhecimento Primeiro Eu preciso Identificar em mim As coisas Que precisam Ser mudadas Vícios Que Não gosto De muito Dessa palavra Vício Mas vamos dizer Hábitos Nós temos Hábitos Enraizados Em nós Que precisam Ser transformados Mas isso Como que nós Vamos identificar? Só fazendo de novo Esse mergulho Audacioso Difícil Que é Pegar a cruz E enxincar Enxincar Dentro de nós Para que possamos Enxergar Aquilo que precisa Ser mudado E quando Eu me dei conta Disso Eu me assustei Eu me assustei Porque eu queria Enumerar As cruzes Nomeá-las Porque as minhas Cruzes Tem nome Não sei a de vocês Mas as minhas Tem E aí Eu me dei conta Que não são As outras Cruzes Mas sim A minha Própria Cruz Por isso Que o convite Jesus eu falo E é verdade Gente Jesus é o cara O Jesus Cara Ele sabia O que ele estava falando Se você quer Me seguir Carrega a sua cruz Carrega a sua cruz Deixe Renuncie A você Renuncie Aquilo que você É E segue-me E renunciar Aquilo que nós somos Transformar Aquilo que nós somos É Difícil É difícil Mas não é impossível Por isso que nós estamos aqui Em plena segunda-feira À noite Às 19h52 Para Aprendermos Juntos Juntinhos De mãozinhas dadas A Transformar Em nós Pelo menos Uma coisa E despertar Em nós Pelo menos Uma coisa Que é a consciência Mas lembrando que Consciência Despertada Aumenta em nós O que? A responsabilidade A responsabilidade Porque não dá mais Para nós Falarmos Ah Eu não sabia disso Agora a gente sabe Agora a gente sabe Se nós Sabemos Aumenta em nós A responsabilidade E aí vem E diz assim Que a conquista Da dignidade Espiritual Pressupõe O abandono De antigos Vícios É aquilo que eu falei Os antigos hábitos E a conquistar E a conquistar Novas virtudes Se eu tenho Péssimo hábito Tô falando por mim Da reclamação Tá na hora De eu ter Consciência Que isso Não tá fazendo bem Não tá fazendo bem Pra quem? Pra mim Vejam vocês Eu estava hoje Às sete horas Da manhã Ajoelhada No tapete Da sala Vocês acham Que eu estava Orando? Eu estava Limpando o tapete Reclamando Pra caramba Porque a minha coluna Dói Porque eu não aguento mais Porque eu já não aguento mais Isso Porque não sei o que Aí Nessa hora Me veio A imagem da cruz E eu achando Que A minha cruz É limpar o tapete Não A minha cruz Não era limpar o tapete Mas a minha cruz É Parar Com a bendita Quer dizer Não bota essa palavra Também maldita Mas Reclamar o tempo todo Eu reclamo Reclamo E aí Vem também A voz A consciência E fala assim Nossa Ainda bem Que você tem Um tapete Pra limpar Que é da onde? Da sua casa? Que bom, né? Tanta gente Que está dormindo Em cima De um papelão E acho que Nem estão reclamando Que você está Então vem A bendita Da consciência Despertar em nós A coisa Chamada Transformação Adquirir O outro Mas eu já tenho A consciência Que eu sou Uma baita Reclamona Coitado De quem convive Comigo Porque eu fico Com um bico Desse tamanho Por estar limpando O que? A minha casa Estar limpando Ajoelhada E não estava orando Estava limpando O tapete Mas e aí? Então Eu acho que eu fiquei Emotiva Por uma série De fatores E por ter despertado Em mim Essa consciência Não que eu tenha Me sentido A última Das pessoas Não Mas me senti Fragilizada Diante da dor Do meu próximo Eu reclamei Estava reclamando De barriga cheia E a gente faz isso Não sou só eu Não é? É isso mesmo Me dão Coitado É um santo E aí vem Emmanuel E fala Que a figura Que a cruz Do Cristo É a do exemplo E do sacrifício O que? Que Jesus fez O tempo todo Nos Se sacrificou Para nos mostrar O caminho A seguir Como eu já falei Nós não chegamos Aqui caindo De paraquedas Muito pelo contrário Nós temos Um modelo E guia Para seguir E ele fala E ainda fala Emmanuel Que a figura Essa figura Da cruz Do Cristo Que é Do exemplo Do sacrifício Nos induz Na subida Espiritual Nos domínios Da elevação E é isso que eu falei Jesus nos deixou Na sua caminhada Exemplos De Dedicação De paciência De amor De solidariedade De caridade De indulgência E de Resignação Resignação Diante Das Dificuldades E como está A nossa Resignação Diante Da dificuldade Já viram Como que está A minha Reclamando Reclamando Aí De uma coisa Para outra Eu pulei Do tapete Eu já pulei Para a pandemia Já pulei Para a quarentena Porque eu já não aguento mais E virou uma bola de neve E aí eu me vi Numa situação Que eu não estava Confortável Mas a minha cruz Não estava Confortável Para mim Não estava Confortável E aí Eu fiquei emotiva E ainda estou Porque É Olhar no espelho E se ver Como verdadeiramente Somos Choca Choca E dói E eu me vi Assim Me vi Desnuda Me vi Desnuda E não gostei Do que vi Eu falei Eu não quero Ser mais Essa pessoa Não sei se amanhã Eu vou conseguir Amanhã é um outro dia Mas eu estou Na tentativa E aí vem Emmanuel E fala também Que a nossa Cruz É sobretudo E aí É aquilo de novo Nós Com nós Mesmos Não dá Para fugir Por isso Que eu estou Aqui Olhando Para minha Face Falando Comigo Mesma E escutando A minha Voz Nós sempre Falamos Quando estamos Fazendo uma Palestra Que Quem mais Precisa Escutar Aquela Palestra É os ouvidos Que estão Mais perto Da nossa Boca Além de tudo Eu tenho que Ficar olhando Para minha Cara Com os fones No ouvido E para não Perder nadinha Então Interioriza A criatura Interioriza Olha Olha a situação Que nós Somos Convidados A Passar A Vivenciar E aí Eu pergunto Quantos Pesos Mortos Nós Estamos Carregando Ou seja Quantos Pesos Desnecessários Nós Estamos Carregando Na nossa Vida Quais Seriam Esses Pesos A Raiva O Rancor Ressentimento A Tristeza A Mágoa A Maledicência A Língua E Outras Tantas Coisas São Pesos Desnecessários Que Por Vezes A Nossa Coluna Não Aguenta Sabe Também Aquela Coisa De Querer Carregar O Peso Do Mundo Nas Costas Porque Você É A Dominadora E Você Que Resolve Tudo E É Você Que Coordena Tudo E Depois Você Reclama Que A Comuna Dói Porque Você É Autoritária Não Gosta De De Delegar E Aí Se A Sobre Carregada E Aí Quantos Pesos Desnecessários Nós Estamos Carregando E Aí A Nossa Cruz Está Pesada Demais É Simplesmente Opção E Nós Já Sabemos Através Dos Exemplos De Jesus E Através Do Evangelho Segundo Espiritismo Quando Ele Fala Que Meu Jugo É Suave Porque Eu Já Me Confundi Mas É Que O Fado É Proporcional Aquilo Que Nós Necessitamos Não É Mais Nem Menos E Que Jesus Vai Sempre Estar Conosco Nos Auxiliando Na Caminhada Ele Não Vai Carregar O Nosso Farto Mas Ele Vai Nos Dar A Mão Para Que Juntos Prosseguirmos No Caminho Do Bem E Da Verdade Lembrem Daquela Reflexão Do Pegadas Na Areia É Isso Não Existem Só Duas Pegadas Quando A Gente Se A Fragilizado Entristecido Tenha Certeza Que Jesus Está Conosco É Que Por Vezes A Nossa Sintonia Os Nossos Pensamentos As Nossas Emoções Não Nos Deixam Perceber Essa Presença Amorável Amorável Bondosa Caridosa Generosa A Nos Carregar A Nos Embalar Na Hora Do Sofrimento Na Hora Da Dor Então Vejam Vocês Meimei Fala Que As Lágrimas Na Provação É O Suor Que Nos Purifica As Lágrimas Olha que coisa mais linda As Lágrimas Na Provação É O Suor Que Nos Purifica E O Suor Do Trabalho São As Lágrimas Que Nos Aperfeiçoam Não Dá Para Ficar Mais Na Inércia Não Dá Para Continuar Parados Estagnados No Tempo Não Dá Para Fazer Como Eu Ajoelhada No Tapete Reclamando 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 Está na Hora Da Transformação Quer dizer É a Hora Agora Sempre Foi Só Que O Momento Nos Colocou Numa Numa Situação Em que Nós Temos Tempo Estamos Sendo Convidados A Refletir A Repensar A Analisar Algumas Situações Que Nos Incomodam Então Nos Dá Oportunidade De Mudar E Chico Xavier Vem e Fala Que Todo Mundo Evolui Pela Desidratação Ou Seja Pelas Lágrimas Da Dor Ou Pelo Suor Do Trabalho E É a Pura Verdade Há Momentos Em que As Lágrimas Lavam A Nossa Alma Purificam Também O Nosso Coração Mas Está Na Hora De Fazer A Coisa Acontecer Se Aquilo Não Está Bom Para Mim E Eu Já Tenho Consciência Disso Está Na Hora Da Transformação Está Na Hora De Modificar Aquilo Que Precisa Ser Modificado Não É E Aí Nesses Momentos Em que Nós Estamos Com Sentimento E As Emoções A Flor Da Pele Como Que Nós Estamos Carregando O Peso Da Nossa Cruz Nós Estamos Colocando Mais Peso Desnecessário Nós Estamos Tentando Tirar Esses Pesos Desnecessários Para Que A Nossa Cruz Fique Um Tanto Quanto Mais Leve Para Que A Caminhada Seja Mais Prazerosa Seja Mais Consciente E Seja Mais Feliz Porque Nós Fomos Criados Por Deus Para Isso Para Sermos Felizes Não Dá Para Desviar Deste Caminho Nós Não Precisamos Mais Do Sofrimento Desse Sofrimento Que Nós Buscamos Porque Ainda Precisamos Deste Aprendizado Para Seguir Na Caminhada Não Tem Jeito Nós Estamos Num Mundo Ainda De Expiações E Provas O Mal Prevalece Mas E Aí Que Que Você Tá Fazendo Da Sua Casa Da Sua Cruz Da Sua Cruz Interior É Opção E Aí Jesus Deus Deus Na Sua Infinita Bondade Misericórdia Não Invade O Coração De Ninguém Lembrem-se Daquele Quadro Que Tem Lá Na Nossa Casa De Oração Jesus Batendo A Porta Se Você Observar Bem Aquele Quadro Não Possui Maçaneta Não Possui E eu Sempre Falo Observe Porque Ali É Jesus Batendo A Porta Do Seu Coração Ele Pede Licença Para Adentrar Ele Pede Licença Para Fazer Fluir Em Você A Boa Nova Ele Pede Licença Para Frutificar Em Nós A Sementinha Que Já Estava Lá Às Vezes Adormecida Mas Ela Está Lá Que É A Sementinha Do Amor Que Amor Que Nós Temos Que Cultivar Cláudia É O Amor Próprio Porque Aquele Que Se Ama Se Aceita Como É É Capaz De Aceitar E Entender O Seu Próximo E Aí A Convivência Fica Muito Mais Leve Mais Suave Então A Nossa Cruz Não Precisamos Mais Nomeá-las Não Precisamos Quantificá-la Mas Nós Precisamos Encarar Que A Nossa Cruz Está Em Nós Na Nossa Vivência Interior Às Vezes Sábia Às Vezes Não Tão Sábia Às Vezes Com Erros Às Vezes Com Acertos Porque Nós Não Somos Só Erros Nós Também Fazemos Coisas Acertadas Podem 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 Ser Inúmeras Mas Fazemos Sim Estamos Aqui Hoje Por Livre Escolha Por Que Porque Sabemos Que Isso Nos Faz Bem Alivia O Nosso Coração Ver Que Estamos Entre Amigos Que Estamos Numa Grande Família Nos Dá Essa Proximidade E Nos Aproxima Novamente Desse Convívio Que Para Nós É Tão Importante Porque O Centro Espírita Não É Só O Trabalhador Mas Ele É Feito Também Das Amizades Que Lá Fizemos E Que Continuam Junto Conosco Por Isso Que Nós Estamos Aqui Entrelaçados Neste Propósito O Centro Faz Muita Falta Lógico O Abraço Quem Não Sente Falta Todos Nós Estamos Sentindo Mas Tudo Tem Por Porque Um Dia A Gente Vai Entender Então Vamos Pegar Um Pouquinho Mais Leve Com A Nossa Cruz Vamos Tentar Fazer Com Que A Nossa Cruz E O Nosso Fardo Seja Mais Suave Mais Leve Lembrando Que Nós Temos O Nosso Grande Amigo Nosso Irmão Do Nosso Lado Sempre O Tempo Todo Torcendo Para Nós Falando Vai Vai Que Fé E logo No Começo No Item 19 Ele Fala Da Fé E aí Como Que Tá Sua Fé Diante Disso Tudo Às Às Vezes Tem Dias Que Eu Me Acho A Pessoa De Fé Mas Tem Dia Que Não Dá Tem Dia Que Eu Falo Meu Deus Segura Aqui Na Mão Da Criatura Que Tá Difícil Jesus Me Auxilia Nossos Mentores O Tempo Todo Como A Marcinha Às Vezes Fala Que O Mentor Dela É Um Cara Teimoso Mas Não É Só O Mentor Dela Que É Um Cara Teimoso Todos Os Nossos Mentores São Perseverantes Perseverantes Agora Eu vou Peço Permissão Para Ler Um Trecho Antes De Chamar A Nossa Companheira De Trabalho Que Vai Nos Auxiliar Fazer Companhia Conosco Nessa Live Nada É Por Acaso Na Vida Da Gente E Aí Eu Tava Com Esse Livro E Resolvi Ler O Prefácio E Eu Vou Ler Um Pedaço Desse Prefácio Para Vocês Prestem Atenção É Chegada A Hora De Desatarmos As Amarras Que Nos Prendem A Sentimentos Inferiores E Alcançarmos O Voo Da Liberdade Redentora Sem Sentir Vergonha De Nos Mostrar Mostrarmos Caridosos Pacíficos Misericordiosos Puros De Coração É Momento De Pedir E Dar Perdão De Oferecer A Outra Face Como Nos Ensina Jesus É Chegado O Momento De Separar O Joio Do Trigo Seguindo Jesus Seremos O Trigo Que Se Transforma Em Pão Sagrado Que Sacia A Fome De Quem Estende As Mãos Franzinas Em Nossa Direção A Estrada De Damasco Está A Frente De Todos Nós Encontraremos Jesus E Este Nos Convidará A Segui-lo Façamos Como Paulo Perguntando-lhe Senhor O Que Queres Que Eu Faça É Um Trecho Da Introdução Do Livro Quando O Amor Vence O Ódio De Marlene Sass Pelo Espírito Luizinho Que Jesus Abençoe A Todos Nós Que Possamos Fazer Da Nossa Cruz Mais Leve Porque O Caminho É Ardo Mas Possamos Sim De Vontade Própria Retirar Os Pesos Desnecessários Que Jesus Nos Abençoe Luz Verde Chegando Agora Eu Vou Chamar Nossa Companheira De Trabalho Rezem Para Que Eu Aperte O Botão Direitinho Para Chamá-la Gente Como É Difícil Mexer Em Botão Gente Cadê Você Meu Deus Cadê Menina Cadê Você Você Tenham Paciência Que Eu Vou Achar Tudo Direitinho É Que Aqui É Diferente Gente Cadê Você Amiga Cadê Você Deus É Bom Nossa Amiga Já Vai Entrar Já Vai Aceitar Oi Boa Noi Cadri Tudo Aqui Né Tudo Certo Tudo Certo A gente Ensaiou Direitinho Não é Menina Esse negócio De portão Não dá Certo Viu Mas Tudo Certinho Bem Vida Adri Obrigada Foi Lindo Viu Estava Emocionada Mas Foi Lindo Difícil Falar Disso Aí É A coisa Mais Difícil A gente Falar De Jesus Né Falar De Jesus Não É Uma Tarefa Fácil Principalmente Porque A gente Ainda Tá Na Caminhada Da Prática Que É Difícil Muito Difícil Mas A gente Chega Lá Né Então Vamos Lá Eu Quero Primeiro Agradecer A oportunidade De Estar Aqui Com Vocês Para Dizer Que Estou Com Saudade Como Todo Mundo Está Né Mas É Bom Estar Aqui Porque A gente Aproveita Para Diminuir Um Pouquinho Da Saudade Tá Bom E Agora Eu Esqueci De Falar É Então Vou Falar Da Água Agora Esse Tempinho Para Ver Se Vocês Já Pegaram A Água Para A gente Começar O Nosso Encerramento Então Vamos Lá Colocar O Papelzinho Aqui A Minha Cola Convidamos A Todos Então Para Cerrar Os Nossos Olhos E Percorrer Mentalmente Todo Espaço Físico No Lar Envolvendo Numa Luz Intensa E Radiante Que Vai Higienizando Todo O Ambiente Deixando Claro Brilhante E Levemente Perfumado Que Os Irmãos Espirituais Presentes No Nosso Lar Que Ainda Não Podem Nos Ajudar Sejam Envoltos No Nosso Amor E Num Faixo De Luz Sejam Levados Até A Nossa Casa De Oração Onde Serão Amorosamente Acolhidos Pelos Benfeitores Espirituais Vamos Mentalizar As Pessoas Que Convivem Conosco Sob O Mesmo Teto Também Envoltas Em Muita Luz Rogando Ao Pai Que A Convivência Seja Fraterna E Afável Que Possamos Cultivar A Paciência E A Indulgência E Que Sempre Sejamos Gratos Por Tê-los Como Companheiros De Jornada Fluidos Luminosos São Projetados Sobre O Alto De Nossa Cabeça Iluminando O Nosso Cérebro Atuando Nos Nossos Pensamentos Para Que Fluidos Unidade E Bem-Estar Sentimos Esses Fluidos Bem-fazejos Projetados Em Todo Nosso Organismo Nos Proporcionando Saúde Energia E Bem-Estar Nos Frascos De Água Estão Sendo Agora Fluidificados E Neles Estão Sendo Depositados Os Elementos Necessários Para O Nosso Refazimento Gratos Que Estamos Estamos Ao Pai Da Vida Vamos Vibrar Pelo Nosso Planeta Emitindo Com a Força Do Nosso Pensamento Uma Luz Muito Intensa Que Envolve Toda A Terra Transmitindo Nosso Amor Fraterno A Cada Irmão De Humanidade Pelo Nosso País E Pelos Seus Dirigentes Que Possam Ser Intuídos Pelos Espíritos De Luz E Que Governem Com Sabedoria E Justiça Que Nosso Amado Brasil Seja Iluminado Pelo Evangelho Do Cristo E Que Cada Brasileiro Se Conscientize Da Importância De Seu Papel Nesse Processo De Regeneração Pelo Qual Estamos Passando Pelo Nosso Caminho Da Luz Que Este Farol Intenso Iluminoso Se Intensifique A Cada Dia Alimentado Pelo Amor Que Nutrimos Por Esta Casa De Luz Que Amorosamente Nos Acolhe Que Os Laços Que A Muito Unem A Família Caminho Da Luz Se Estreitem Mais E Mais Especialmente Nesse Momento De Transição Planetária Que Estamos Atravessando Pelos Nossos Familiares Que Cada Um Deles Seja Amparado Pelo Cristo Jesus E Receba O Que Mais Necessita E Que Seus Lares Sejam Protegidos E Abençoados Que Permaneçamos Nessa Sublime Comunhão De Almas Que Nesse Momento Se Estabeleceu Nos Dois Planos Da Vida Que Assim Seja Graças A Deus Graças A Deus Eu Acredito Muito Que A Música Por Vezes Fala Por Nós Toca Os Nossos Corações E Por Isso Escolhi Uma Muito Especial Espero Que Vocês Gostem Que Vocês Reflitam Com A Letra E Com A Melodia Que Jesus A Bençoe A Cada Um De Nós Nos Dando Força Coragem E Fé Beijo Adri Ok E Por Isso Quero Me Vezes Vamos Precisar De Todo Mundo Para Fazer De Mua A Pessão Para Construir A Fica Nova Vamos Precisar De Mundo Amor A Felicidade Para Lado E Vezes Após A Fé Na Fé A Na Fé A Fé Na Fé Le Sa Fé Na Fé Amém. 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 Tchau, gente. Obrigada.